A CIDADE NO BRASIL Eles foram indiciados pelo envolvimento na morte do ator Jeff Machado. Participou de novelas, inclusive de reis. Os cuidarão nos proteja. O corpo dele foi encontrado enterrado dentro de um baú no quintal de uma kitnet. Pela primeira vez, Geander Vinícius Braga, um dos acusados, resolve falar com uma emissora de TV. Eu sou pedreiro, tenho 30 anos, casado. Fui preso dia 2 de junho de 2023. Ele revela o que aconteceu dentro desta casa em janeiro deste ano, em um bairro afastado na zona oeste do Rio. A casa ainda está toda revirada, a família separando os móveis para a mudança. Bem bagunçado ainda. Aquela cena que até hoje vem na minha cabeça. O Jeff caído no chão, amarrado, com o fio passado no pescoço. E o Bruno tranquilo. O Bruno tranquilo com aquela situação. A perícia atestou, né, que a causa morte foi asfixia por estrangulamento, se valendo de um fio de telefone, provavelmente do próprio Jefferson. Bruno de Souza Rodrigues é apontado como quem planejou o assassinato. Mas Geander também vai responder pelo homicídio. Por que você acha que o Bruno matou o Jeff? Eu não sou apto a responder a essa pergunta. Você matou o Jeff? Não. Fui preso, acusado de ser suspeito de um assassinato, ao qual eu não cometi. E infelizmente eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Como você conheceu o Bruno? Então, o Bruno eu conheci ele por meio de um aplicativo de relacionamento. Ele me contratou como garoto de programa, nessa primeira vez. E daí, então, a gente acabou tendo uma relação, não de amizade, mas, vamos dizer, de colega. Você confiava no Bruno? Eu confiava. Ele é uma pessoa que transmite confiança, entende? Geander foi contratado para reformar a kitnet que Bruno havia alugado meses antes. A kitnet, ela foi alugada com o propósito de ocultar o cadáver da vítima. Então, ele tinha que efetuar reparos, fazer as obras que ele efetivamente fez, três dias antes, de modo a garantir a ocultação do cadáver da vítima. Ele dizia que a casa, ele estava preparando a casa para um amigo e uma das exigências do Bruno era com que começasse pela cisterna, entende? Que era para poder ter água na casa. O buraco foi feito, mas, em vez de armazenar água, acabou usado na tentativa de esconder um crime brutal. O buraco ainda está aberto. O baú, o baú onde ele foi enterrado. Bastante entulho, sujeira aqui na casa. Jeff estava desaparecido há quatro meses. Meu coração de mãe, eu achava que o Jefferson estava vivo, estava em algum lugar que eu ia encontrar o Jefferson. O doutor Jairo ligou, olha, o Jefferson foi encontrado. Ele assim, não, mas foi encontrado, o Jefferson está morto. A mãe de Jeff, Maria das Dores, explica os motivos que fizeram o filho cair em uma armadilha que o levaria à morte. Ele estava em busca de um sonho de ator, mas a pessoa, quando tem um sonho, parece que fica cega. Ele dizia que o Bruno era o melhor amigo dele. E como que ele conhece o Bruno? Eu, na realidade, eu acho que foram nas redes sociais que ele viu, porque o Jefferson postava, sou ator, sou modelo, dizendo quem ele era. E daí ele dizia, ah, eu sou agenciador, eu sou produtor. Bruno prometia a Jeff uma vaga em uma novela. Ele pediu 12 mil reais. A senhora desconfiou em algum momento? Eu achei que assim, ó, que a Globo não ia pedir dinheiro. Não, mas eu já falei com uma artista lá que disse que era assim, tá? Eu fui direto no caixa, ele retirou, passei, eu tenho tudo documentado. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, os depósitos da mãe de Jeff ao filho somam mais de 23 mil reais, a pretexto de custos com a suposta vaga. Eu acreditou até o último instante que esse Bruno ia colocar ele na conta. Morreu por um sonho. Ele dizia sempre que ele era produtor da Globo. Ele é, se eu não me engano, auxiliar de direção, de produção, alguma coisa assim. Inclusive, alguns encontros que a gente marcava, ele cancelava dizendo que aconteceu alguma ocorrência, algum problema no Projac. Então, ele sempre me passava muita confiança que ele, sim, era do meio artístico. Bruno era, na verdade, um ex-funcionário da emissora. Demitido em 2018 por justa causa. O Jeff acreditava. Estava certo que ele tinha conseguido trabalho. Todo mundo acreditava, eu acreditava. A mãe do Jeff só acreditava. Foi muito convincente. Foram quatro anos de promessas. Em janeiro, o sonho de ator parecia se concretizar. Ele, Vinícius, tem um amigo meu que está fechando um contrato com uma emissora de televisão. E ele está muito feliz. Ele está muito feliz e eu gostaria que você conhecesse ele para poder a gente fazer uma confraternização. Para abrir o português num programa. E fomos, fomos para a casa dele. No dia do crime, Bruno teria simulado a contratação de Jeff. Me pareceu que eles estavam fazendo toda a assinatura dos contratos para a TV Globo. Até o momento que o Bruno pediu para mim, Vinícius, encerramos aqui e agora vai tomar banho. Você foi no banheiro bem na hora do crime? Sim, bem na hora. Eu saí, o cara já estava morto e amarrado. Eu falei, cara, mas que isso? O que você fez, cara? O cara está morto. O que você fez e tal? Vinícius, agora você está comigo. Agora você está comigo. E a gente vai pegar ele e vamos botar lá naquele buraco onde você acabou. Ele me deu a ordem de tirar ali o baú do carro e botar na cisterna que eu tinha cavado. Aí foi onde eu comecei a entender que, na verdade, isso ali já era um plano dele, de matar o cara e botar na cisterna dali onde o cabelo. Embora ele diga que estivesse no banheiro na cena do crime, nós temos o Jander participando em atos anteriores ao crime. Ele estava na cena do crime no dia da morte do Jefferson. Ele coloca o corpo do Jefferson dentro do baú e o coloca em outros atos após o crime, de modo a garantir toda essa impunidade que eles acreditavam que alcançariam. A polícia do Rio de Janeiro encontrou hoje o corpo do ator Jefferson Machado da Costa. Eu vim buscar o meu jefe, o meu artista, o meu lindo. Eu vim buscar o meu filho, me mataram aqui no Rio de Janeiro. Por que você demorou tanto para procurar a polícia e contar a sua versão? E a senhora acreditaria em quem? Um cara instruído, com faculdade, com vários advogados. A senhora acreditaria nele ou a senhora acreditaria em mim? Pedreiro, garoto de programa, a senhora acreditaria em quem? Em mim ou nele? Às vezes eu penso assim, de chegar assim, ó, conversando. Escuta, por quê? Bruno, por que que tu fizesse isso com o Jefferson? O que que tu queria? O dinheiro que tu não tinha para devolver? Você não perguntou para ele por que que ele matou o Jeff? Não. Eu acho que isso nem me interessa, sabe? Eu acho que a cabeça dele é psicopata mesmo. Um cara que prejudica, que tem esse dom de manipulação que ele mostrou ter, não é uma pessoa normal. Todos os detalhes da investigação jornalística que durou seis meses. Tem algum segredo nessa história que ainda não foi revelado, Giander? Se eu disse pra mim que já matou três pessoas, que provavelmente devia ter mais três desaparecidos por aí. E o perfil de um criminoso frio. O baú se abriu, caiu, e o Bruno, com toda a calma do mundo, Vinicius não olha, não olha. Com múltiplas identidades. Então, assim, ele era uma pessoa que criava personagens. Eu só quero que isso se resolva o quanto antes. Eu quero que a minha vida volte ao normal, entendeu?